Salário mínimo, esforço mínimo, porque tem muita gente que pensa assim, né? Tipo, eu ganho pouco, então não preciso me esforçar e tal. Enfim, o que é que tu pensa sobre isso? Cara, eu acho que o sujeito que tem a mentalidade de que se ele tá ganhando pouco, ele tem que trabalhar pouco, ele não vai progredir na carreira. As empresas estão toda hora de olho em talento. E empresas boas, que pagam bem, que recompensam, essas empresas, elas estão toda hora buscando talentos. Existe uma crise de mão de obra hoje, Thiago. Existe essa crise, essa crise é real. O setor automotivo enfrenta essa crise, o setor texto enfrenta essa crise, o setor da indústria moveleira enfrenta essa crise de mão de obra. E quando os caras encontram ali um bom talento, uma pessoa que tem compromisso, os caras estão pagando bem pra trazer esses talentos pra dentro da empresa. Aí o sujeito tá lá, arrastando sandália, fazendo corpo mole, ou como diz no interior, cozinhando galo. Cara, quem é que vai querer contratar esse cara? Sim, sim. Tem muita história da comparação também, né? Tipo, o cara às vezes tá lá, aí tem alguém que ganha mais do que ele, e ele tem a comparação de falar assim, ah, fulano de tal ganha mais, eu deveria ganhar mais, mas às vezes ele não considera o que aquele cara entrega pra empresa, enfim. Pois é, uma mentalidade também equivocada. O sujeito vê o outro ali tendo uma remuneração melhor, um reconhecimento melhor, aí ele já chama de puxa-saco. Esse cara é protegido do patrão, ele é um puxa-saco e tal. E aí se rivaliza com o cara, piora pra ele, irmão. Porque aquele cara, muitas vezes, pode até ser um puxa-saco, eu não vou dizer que isso não exista não, porque existe também. Aquele bajulador, isso existe também, mas não é sempre. Às vezes o cara tá lá numa posição melhor, mas é porque o cara tá dando sangue pela empresa, tá dando sangue, e aí o reconhecimento vem. E quando você se rivaliza com alguém que tá performando melhor do que você, corre o risco de você ser esquecido ou comparado com alguém que não merece o que o outro tá ganhando. É meio que clichê, mas é real, né, cara? Você primeiro tem que ser pra depois você ter, né? Você tem que mostrar primeiro, principalmente no mundo capitalista que a gente vive, né? Você tem que mostrar alguma utilidade, principalmente no mundo empresarial, você tem que mostrar alguma utilidade pra ser reconhecido, né? Exatamente. Você vale o problema que você resolve. Entendeu? O mercado é assim. Se você quer saber, outro dia uma aluna minha vem me perguntar, mas, professor, o que é que eu faço pra ter o reconhecimento do meu chefe? Meu chefe não me reconhece. Meu filho, você tem que fazer a seguinte pergunta. Qual foi o problema que você resolveu nessa última semana para o seu chefe que se você não tivesse resolvido, teria tirado o sono dele? Isso é quanto você vale pra ele. Então, resolva problemas substanciais que a medida do problema que você resolve é quanto você vale para o seu chefe. E, às vezes, o cara não tem essa mentalidade. Fica querendo ali fazer corpo mole, aí eu ganho pouco, vou fazer corpo mole aqui, esforço mínimo aqui. Você não vai crescer na carreira, ninguém vai te enxergar pela sua ineficiência. As pessoas te enxergam pela sua eficiência, pela sua capacidade de resolver o problema e de dar conta do recado. E outra coisa, ninguém está com aquela bola de escravo presa na canela. Então, você pode ter liberdade para tomar suas decisões, porque eu vejo também que tem muita gente que fica insatisfeita no trabalho. Talvez a empresa não reconheça o valor da pessoa. E ela não toma uma atitude de mudança, não só na mudança do comportamento ou do que ela entrega na empresa, mas também da própria mudança mesmo. Tipo, não estão me reconhecendo aqui, então eu vou procurar outro lugar. Parece que a pessoa cria meio que um vínculo determinado naquele sofrimento. Pois é, o cara se acostuma com aquela situação que ele acha ruim, fica reclamando dela, mas não faz nada para mudar. Eu não estou dizendo que não existam empresas ruins, que não existam chefes tiranos. Isso existe também. Mas se você é um cara que está dando o seu máximo, que a sua postura é essa de ter compromisso com as suas responsabilidades, e a empresa não está te reconhecendo, irmão, está na hora de você começar a observar quais são as boas empresas que podem se interessar por alguém que tem as suas competências, que tem o seu nível de comprometimento. Porque se aquela empresa não te valoriza, irmão, você tem que procurar uma que te reconheça, que te permita desenvolver todas as suas habilidades e alcançar todo o seu potencial. Existe muito também, né, Charles? Parece que se cria uma rivalidade entre o empregador e o empregado, o empresário e o colaborador. E quando deveria ter uma colaboração, como é que você vê isso aí? Cada um tem o seu papel dentro da engrenagem econômica. Um depende do outro, um não existe sem o outro. Então, assim, essa rivalidade que se criou, eu acho isso infantil. O empregado que diz, ah, eu não vou trabalhar para encher os bolsos do patrão. Meu irmão, você trabalha, é para dar dignidade à sua família, a você. Então, trabalhe por você, esqueça o patrão, dê o seu máximo. Se o patrão não te reconhece, procura outro. E, por outro lado, a empresa que não reconhece o funcionário, ele está criando as condições para ter uma situação improdutiva na empresa. O funcionário que está desmotivado, desanimado, cansado, que tem raiva, às vezes, do patrão, com justa razão, muitas vezes, esse cara não vai produzir, entendeu? A relação, na minha visão, tem que ser mais positiva do empregado em relação ao empregador e do empresário em relação ao funcionário, tem que haver esse entendimento de que o quadro de funcionários é o tesouro da empresa, irmão. Precisa ser cuidado. Tem que ter uma relação mais colaborativa, realmente. É isso que eu entendo. E para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, uma mensagem muito clara que você daria para o empresário e para o colaborador? Olha, o empresário que não entendeu ainda que o seu quadro é o seu tesouro, esse cara não está tendo competitividade nos níveis que ele poderia alcançar se a equipe tivesse aquele sentimento de reconhecimento, de pertencimento, e aquele sentimento de dono mesmo. Então, esse cara precisa abraçar a equipe entendendo que ela é o coração do negócio. Uma frase que eu gosto de dizer é o seguinte, o empresário tem que entender que 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, então se ele não entende de pessoas, ele não entende de negócios. Então, esse cara precisa cuidar. Isso é até um atrativo também, porque a média e longo prazo, essa personalidade da empresa vai ficando evidente. Daqui a pouco, diante do que você falou, que tem uma crise de mão de obra e de trabalho, a empresa não se torna atrativa, as pessoas deixam, ninguém vai querer trabalhar com o cara, enfim. Exatamente. Tem empresas que faliram, que eu conheço aqui no nosso estado, que faliram por esse motivo. Foram perdendo os talentos, a empresa foi perdendo os talentos porque não valorizava os talentos, foi perdendo todo mundo, ficou só com gente incompetente ali, que se sujeitava a um péssimo salário, trabalhando na marcha lenta, digamos assim, a empresa perde competitividade, o resultado faliu. Agora, a mensagem que eu trago para o colaborador é que esse cara entenda que ele não está trabalhando, não é para o patrão, não. O patrão está dando a oportunidade de ele realizar o sonho dele de ter um emprego e construir a vida dele no emprego. Porque se ele é um cara que não quer ter um emprego, ele pode fazer o que o patrão fez, botar a faca entre os dentes e ir para o mercado enfrentar todas as dificuldades e botar um negócio, erguer um negócio do zero. Se ele não quer correr esse risco, que ele reconheça que o fato de ele ter um emprego merece reconhecimento também. O patrão, a empresa está ajudando ele a construir o sonho e a dignidade dele. Agora, se ele está dando o máximo dele ali e a empresa não reconhece, é ele que procura outra empresa melhor para trabalhar, mas independente das circunstâncias, eu acredito que o cara tem que dar o máximo sempre, não pelo patrão ou pela empresa, mas pela dignidade dele e da família dele. Perfeito, meu irmão.